Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Num sonho lindo Sempre vou viver Um anjo veio lhe falar Que o amor chegou pra mim Veio lhe mostrar Que um sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Eu te espero E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Quantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Num sonho lindo Num sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar O amor chegou pra mim Veio lhe mostrar Que um sonho que o sonho não tem fim Você veio me mostrar Eu sei você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei você é o meu anjo Eu sei você é o meu anjo E não importa quanto tempo vai passar Eu te espero E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Eu ouvi o anjo me falar O amor chegou pra mim O amor chegou pra mim Veio lhe mostrar Que um sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Eu te espero E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Oi gente! Tudo bom com vocês, povo? O vídeo da nossa semana é bem diferente, né? Não, Buja? Reviveram momentos aqui Que é da nossa época Que vai lembrar disso Nossa, ruge, nossa Top, né Buja? A música é linda Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já clica logo em gostei Nós somos só dois, né? Então não deu pra fazer 555 mil vozes, né? Porque elas são logo um bocado, né? São cinco, né? São só dois, são um canto Às vezes o Buja faz uma Um segundo dia aqui Uma coisa bonitada Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Compartilha por geral Com todos os seus amigos Aproveita a listinha de contato Manda pra todo mundo Manda pra todo mundo Tá bom? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar